Oi, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Me conta tudo certinho, tudo legal com vocês? Eu tô ótima, graças a Deus. Hoje eu tô trazendo uma aula pra vocês de um porta-guardanapo de páscoa. Eu acho que eu já coloquei ele aqui pra vocês há algum tempo atrás, só que ele era menorzinho. Então, agora eu fiz ele mais cheinho, um pouco maior, pra dar assim, deixar a mesa da gente mais fofa, mais linda. É esta orelhinha super fofa, que todo ano é o maior sucesso aqui no ateliê, e eu creio que em todos os lugares que as pessoas façam, isso aqui sai muito, porque é o porta-guardanapo mais procurado que eu já vi. Gente, olha que graça que ele fica, olha que coisa mais linda, mais fofa. Esse ano eu vou usar esse guardanapo cor-de-rosa, porque vai combinar com o meu jogo americano. Então, eu quis fazer assim, nesse verde musgo, porque tem essa cor no meu jogo americano, tem o rosa e o verde, então vai ficar um espetáculo. Eu vou pôr a foto depois pra vocês aqui, pra vocês verem. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa orelhinha, e tô deixando o molde desse tamanho pra vocês aqui na descrição, tá bom? Então, por favor, você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve, ativa o sininho, toda vez que eu estiver aqui você vai ser avisado. E vamos lá convidar mais gente pro nosso grupo, pra nossa sala de aula, tá bom, meus amores? Olha que fofura, que coisa mais linda. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o jogo americano que eu vou usar. Ele está lá no meu clube de assinantes no Instagram. É com esse aqui. Olha se não vai ficar uma delicadeza. Olha as cores aqui que eu falei pra vocês. Olha só que coisa mais linda, mais fofa. A aula desse jogo americano tá lá no Instagram, no meu clube de assinaturas. Tá bom? R$7,90 por mês. Você tem acesso a todas as aulas e toda semana uma aula exclusiva. Então, super vale a pena. Lá eu dou mais detalhado. Lá tem tira dúvidas. Super bacana. Eu já tenho certeza que você vai amar, tá bom? Mas agora vamos fazer a nossa aula e depois me conta aqui o que que você achou. Vamos lá, meus amores. O link pra vocês imprimirem o molde está aqui na descrição pra vocês, tá? Vocês vão imprimir ele desta forma. Vão pegar o tecido medindo. Deixa eu ver quanto que tá medindo esse daqui, que eu já esqueci. 35 centímetros por 14, tá? Então, 14 por 35, tá? Isso aqui vai sobrar um pouquinho, pode ser até 12 centímetros, dá. É que essa aqui eu tinha uma faixa pronta já ali, um retalho, e eu vou usar ele. Aí, o que que eu fiz? Cortei duas vezes, coloquei direito sobre direito. Pego meu molde, coloco desta forma aqui, ó. Pego meu giz, vou riscar. Escolhe aí um tecido bem bacana, que combina com seus guardanapos, com seu jogo americano. Ou faça um verde ou um laranjado, que combina aí com a Páscoa, tá? Risquei desse lado. Ó, tava assim, né? Espelho ele. Venho e faço a mesma coisa aqui, minha gente. Olha só. Ok? Vou lá na máquina e vou fechar tudo aqui em volta, deixando uma aberturinha aqui, ó. Tá? Eu deixo essa aberturinha pra eu desvirar. Então, eu começo aqui com retrocesso, venho, dou toda a volta, finalizo aqui. Eu passo a costurinha sobre o traço que eu fiz, beleza? Olha só, meus queridos, costurinha feita. Deixei essa aberturinha, costurei em cima onde eu risquei. Venho aqui agora com a minha tesoura de picote. Se você não tiver, não faz mal. Pode ser com a tesoura normal mesmo. Corta na beiradinha e depois dá uns piquezinhos em volta, como eu já mostrei pra vocês aqui em outras aulas, tá? Hoje eu tô usando essa aqui, que por acaso ela tá aqui próxima de mim, então vou usar essa daqui, tá? Mas pode ser a outra tesoura também, não tem um pingo de problema. Aqui, ó, onde eu deixei aberto, eu gosto de deixar um espacinho maior, que depois pra eu dobrar vai ficar mais fácil. Tá bom? Olha só, cortadinho. Agora, por aqui, nós vamos desvirar a nossa orelhinha. Deixa eu pegar aqui o meu hachi, que eu vou precisar dele. Deixa eu já deixar ele aqui, ó. Porque agora eu faço isso aqui, ó. Dou uma puxadinha aqui. Venho, empurro, ó. Já venho e pego a pontinha dele aqui. Tchuf! Aqui eu vou fazer a mesma coisa, gente, ó. Puxo. Coloco aqui a pontinha, que me ajuda bastante. Tá? Ó, prontinho. Agora, só pegar aqui o hachi e dar uma organizadinha na pontinha, nas costurinhas. E daí, eu vou até ali o ferro, bem rapidinho, só pra eu passar e vincar isso aqui. Então, eu vou passar aqui a ferro pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. Passadinho, prontinho. Agora, essa aberturinha, o que que eu posso fazer? Eu posso deixar ela aberta aqui, do jeito que tá. Pegar aqui a minha colinha pano, passar nela e passar a ferro. Ou posso pegar uma agulha e costurar a mão. Tá? Posso costurar a mão. E eu vou usar essa cola pano aqui. Eu acho super prática, gente. Pego ela, ó. Coloco aqui na pontinha, uma gotinha de nada. Bem pouquinho mesmo. Deixa eu puxar ela aqui, pra ela não... Ó. Coloquei muito, tá vendo? Vazou muito. O que que a Sônia vai ter que fazer? Vou sujar o meu dedinho aqui, porque eu não posso sujar o meu tecido. Ó, empurrei ela lá pra dentro com o meu dedinho, depois eu lavo. Tá? Ó. Vou ali no ferro, passo agora o ferro aqui em cima, a cola seca instantaneamente. Tá? Deixa eu limpar aqui meu dedo nesse retalhinho. Ó. Passo o ferro aqui, agora ela já vai tá sequinha e vai tá pronto. Só um minutinho pra vocês verem ela pronta. Olha só, meus amores. Sequinha. Prontinha. Agora, eu vou pegar aqui essa minha argolinha. Eu gosto de usar essa de madeira, mas tem de plástico. E super bonita também, tem de madeira mais escura. Eu tô usando essa daqui, porque as minhas são dessa. Então, pra completar aqui o meu kitzinho, ó. O que que eu faço? Dobro ela aqui desta forma, ó. Tá vendo? Pontinha com pontinha. Vou passar aqui dentro, ó. Tá? Mantendo aqui, ó, pontinha. Ó, passei. Tá vendo aqui? Venho, pego aqui a pontinha e, ó. Puxo pra cá. Faço essa gravatinha aqui, ó. Com as orelhinhas. Agora, é só eu ir organizando ela aqui bonitinho, do jeito que eu quero. Olha só. Tá pronto aqui o meu porta guardanapo. Super chique. Fofo. Elegante. Vou colocar nesse meu guardanapo aqui. Que eu trouxe pra mostrar pra vocês, que é com esse cor de rosa que eu vou usar este meu porta guardanapo. Olha que coisa mais linda, mais chique, mais elegante. Me conta aqui se não fica uma fofura e, ó, rapidão dá pra você enfeitar a sua mesa aí. Meus amores, não é uma graça? Não é uma lindeza isso aqui? Super rápido pra você enfeitar aí a sua mesa. Olha que fofura, que delicadeza. Eu acho que fica, assim, a cara da riqueza colocar uma mesa posta com esses detalhezinhos fofos. Faz aí, enfeita a tua mesa e depois me conta aqui nos comentários se não é uma graça, se não é uma fofurice. Esse aqui eu fiz maior do que um que eu fiz antigamente aqui pra vocês. Deu uma aumentada nele pra dar, assim, deixar a mesa mais chique pra ele aparecer mais. Me conta aqui o que que você achou. Gostou? Faz o seu aí e me mostra. Beijo no seu coração. Fica com Deus.